porque uma câmera de segurança flagrou um grave acidente entre uma moto e um carro. Quem vai trazer as informações é a Mariana Loturco, que volta pra cá. Mari, conta pra gente como é que foi esse acidente. É, Manu, as imagens mostram bem como aconteceu esse acidente envolvendo um motociclista e um carro. Então a gente percebe o motociclista trafegando sentido bairro centro, quando, de repente, o motorista do carro faz uma conversão à esquerda. A batida é muito forte, tanto que o motociclista é arremessado metros, ele voa por cima do carro. Felizmente, ele está bem. Então ele foi, teve os primeiros socorros ali, o motorista prestou todo o atendimento, acionou o SAMU, foi atendido ali no local, depois foi encaminhado à Santa Casa aqui de Maringá, já que esse acidente aconteceu no distrito de Iguatemi, distrito aqui da nossa cidade. Foi encaminhado ao hospital, ele teve apenas uma fratura no ombro e também algumas escoriações, mas passa bem, chegou no hospital orientado, consciente e agora está se recuperando, Manu.